Bom pessoal, agora continuando a sériezinha, o Jesus histórico. Historiadores falaram de Jesus. O aviso aqui que eu sempre te coloco, que não é voltado para cristãos esse vídeo, tá? Então se tiver algum cristão, por favor, não assista, evita aqueles comentários que só geram discussões de necessárias. E só um avisozinho aqui, rapidinho. Tem gente me pedindo já a postila disso daqui, dos historiadores que supostamente falaram de Jesus. Gente, eu mal comecei, a série tá no começo, né? Ainda tem mais uns personagens aqui da história que eu queria analisar ainda. Então, aguarde um pouco, tá? Por favor. Conforme nós vimos nos vídeos anteriores, vários historiadores contemporâneos a Jesus não fizeram citações dele. Existem interpolações, como aquela de Joséfo, e o uso de outros cristãos e crestões como se fossem referência a Jesus. Aqui é a listinha até agora. Nós já vimos Flávio e Joséfo, que é uma interpolação. Filo de Alexandria, que foi bem contemporânea a Jesus, não mencionou ele. Plínio, Sêneca, Plínio, Quintiliano, Epitectus, Marcial, Juvenal e Plutarco não mencionaram. Plínio, jovem, mencionou cristãos quase um século depois, o que não prova nada, né? Que eu já mostrei naquele vídeo, que podiam ser qualquer cristãos. Tácito também mencionou cristãos, de forma até abominável, né? Que faziam coisas odiosas. E Suetônio mencionou judeus, que eram seguidores de um tal de Crestos, que foram instigados por um tal de Crestos, que foram expulsos de Roma, dando a entender que esses Crestos moravam em Roma. Então é disso que Suetônio estava falando. Agora tem mais um que é usado como uma prova irrefutável da existência histórica de Jesus, que é Serapião. Marabar Serapião, aproximadamente acredita-se do ano 73, mas isso aqui é contestado, nós vamos ver. Muitos utilizam essa carta de Serapião como prova da existência histórica de Jesus. Marabar Serapião foi um escritor sírio e filósofo estoico, que se tornou conhecido por uma carta que escreveu ao seu filho, onde ele fornece uma das primeiras referências não judaica e não cristã sobre Jesus. Ou seja, seria uma das primeiras referências secular. No Museu Britânico, preservado em um de seus manuscritos, sobre o qual F.F. Bruce assinaram. No Museu Britânico, um interessante manuscrito que preserva o texto de uma carta escrita um pouco depois do ano 73, embora não possamos precisar a data. Então esse aqui é um detalhe importante que nós vamos chegar lá. Essa carta foi enviada por um sírio de nome Marabar Serapião ao seu filho Serapião. Na época, Marabar Serapião estava preso, mas escreveu para incentivar o filho na busca de sabedoria. Tendo ressaltado que se perseguiram homens sábios, foram alcançados pela desgraça. Ele dá o exemplo de Sócrates, Pitágoras e Cristo. Na carta, ele compara Jesus Cristo aos filósofos Sócrates e Pitágoras. Ele escreveu para incentivar o filho na busca pela sabedoria, tendo ressaltado que os que perseguiram homens sábios foram alcançados pela desgraça. Vamos ler aqui a carta de Serapião. Que vantagens os atenienses obtiveram ao condenar Sócrates à morte? Fome e peste lhe sobrevieram como castigo pelo crime que cometeram, porque eles condenaram Sócrates à morte. Preste atenção que ele diz que veio fome e peste sobre Atenas. Que vantagens os habitantes de Samos obtiveram ao pôr fogo em Pitágoras? Eu até grifei aqui para vocês verem. Ele diz que eles botaram fogo em Pitágoras. Logo depois, a sua terra ficou coberta de areia, a terra de Samos. Que vantagens os judeus tiveram com a execução do seu sábio rei? Foi logo após esse acontecimento que os judeus foram aniquilados. Note que ele não cita nem o nome de Jesus, mas isso aqui é atribuído como se fosse uma referência a Jesus. Ele continua dizendo, Com justiça, Deus vingou a morte desses três sábios. Os atenienses morreram de fome, os habitantes de Samos foram surpreendidos pelo mar e os judeus arruinados e expulsos da terra vivem completamente dispersos. Mas Sócrates não está morto. Ele sobrevive nos ensinos de Platão. Pitágoras não está morto. Ele sobrevive na estátua de Hera. E nem o sábio rei está morto. Ele sobrevive nos ensinos que deixou. Ok. Qual é o problema dessa carta aqui, Ronaldo? É estranho que ninguém faz referência desse documento. Nenhum daquela lista de pais da igreja que eu estou mostrando até agora usou esse documento, que só foi publicado pela primeira vez no século XIX por William Curiton. Aquele rapaz que estava aqui no vídeo comentando, que ele falou que os escritos de Zoroartos são do século XIII. Ah, mas o escrito de Zoroartos só veio do século XIII, então ninguém sabe realmente o que Zoroartos escreveu. É engraçado que quando você mostra isso daqui para uma pessoa dessa, aí não tem problema, né? Que o escrito seja do século XIX. Ou seja, menos de 200 anos do que nós estamos agora. Aí tudo bem. Agora Zoroartos, que tem até referências na Bíblia, aí eles contestam. Então só foi publicado no século XIX por William Curiton, que acreditava que Marabar Sarapião era um cristão, sofrendo perseguição. Opinião que os mais recentes acadêmicos rejeitam veementemente. Obviamente, um documento ser apresentado como ineditismo não é algo impossível, mas é estranho que não haja uma única menção dessa carta ou ao seu autor por nenhuma fonte encontrada até agora. Nós temos então uma carta que foi publicada apenas no século XIX e que não estava sozinha. Ela estava num códex chamado Spiciledium Syriacum e estava escrita em sírico justamente com um texto de mérito Bispo da cidade de Sardas e de Bárzeda, Bardezan, um gnóstico assírio, fundador da seita dos Bardezanitas. Só que muita pouca gente se dedicou a este texto ou ao códex, né? Como um todo. Mas o que significa estar num códex? A resposta é simples. Antigamente se escrevia um pergaminho que não era barato, era uma pele de ovelha ou algo assim, mas a encarnação só apareceu muito depois. Eles eram colocados em rolos e envoltos numa capa de couro, sendo comum agrupar textos e manuscritos no mesmo rolo, de forma que não se perdesse nenhum deles e poupar espaço, porque era caro. Que diabos aquela carta estava fazendo ali, já que o foco dela era uma espécie de mensagem motivacional para o filho de Bardezanitas, estava junto para não ser perdida, só isso. Mas é estranho que não haja outros textos de Barcerapião. Estranho, mas não incomum, né? 99% das peças de Sófocles estão perdidas, assim como as obras de Aristarco, entre outros sábios gregos. Assim, o dono original da carta de Barcerapião só deu importância a este documento do referido autor. Só este há mais nenhum. E nem sabemos direito quando foi que o original dessa carta foi escrito, já que o manuscrito do referendo códex tem a sua data em torno do 2º século. E eu vou mostrar porquê, tá? Então, como que ela pode ser do ano 73, se o personagem aqui da carta, a única evidência que nós temos dele é do 2º século. Então, nós vamos chegar lá. Apesar de alegarem que a data original da carta é de cerca de 73, pouquíssimos depois do 1º Evangelho, o Neomarcos ter sido publicado, entretanto, no livro Centers of Learning, Learning and Location, em Premórdia, em Europa, e o The Near East, de janeiro de, não sei o que, de Jumperdom, William Rives, e Alasdari, McDonald's, nossa, eu sou péssimo em nomes. O que diz esse livro na página 50? Nós sabemos nada sobre aprendizagem e educação em Edessa em tempos pré-cristãos. Deve, entretanto, ter havido escolas e professores, pelo menos para a sociedade da classe superior e para os comerciantes, uma vez que Edessa era uma cidade importante ao longo da Rota da Seda da Ásia à China. Os primeiros produtos literários escritos em sírico, datando por volta do 2º século da Era Cristã, pontam a lei disso a uma tradição de alfabetização de longa data na área de Edessa, em que nada está preservada. Ou seja, obviamente, Mara Sarapião não devia ser pobre, até porque era caro fazer um rolo daquele tipo, já que apenas os mais abastados tinham acesso à educação. Então, isso é outra evidência que ele era um homem rico. E alguns autores situam o seu filho, também chamado de Serapião, como sendo patriarca de Antioquia, porque era um homem rico e daquela mesma região, o que estaria em perfeito acordo, não tem nenhum problema. Já que este Serapião realmente existiu e ele foi documentado por Eusébio e por Jerônimo, dois pais da igreja. Ele esteve no patriarcado de Antioquia, entre o ano 191 e 211. O que quer dizer isso aí, Ronaldo? Quer dizer que é do 2º século. Não tem como essa carta ser do ano 73. Se o cara está escrevendo para o filho dele, que foi patriarca entre 191 e 211, como é que ele escreveu no ano 73? Anos antes. Mais de um século antes, né? Diga-se de passagem. Então, FF Bruce admitiu que a ideia de que Bar Serapião escreveu em 73 era incerta e que o texto poderia ser depois dessa data. Mas ele mesmo admite que não sabia de quanto tempo depois era esse documento. Podia ser até muito superior a isso. Então fica a pergunta no ar. Quando e por quem essa carta foi escrita? A única resposta honesta dada é ninguém sabe. Agora vem outros pontos da problemática ali do texto de Serapião, que é uma prova histórica de que Jesus existiu. Ele disse ali no texto que Atenas foi atingida por praga e fome. Que fome e praga que atingiu Atenas? Depois de ter matado Sócrates. Sócrates foi condenado à morte em 339 a.C. Mas ele diz aqui na carta dele, comparando os sábios, né? Que fome e peste atingiram Atenas. Aqui, ó. Cadê? Passei aqui, ó. Ó. Fome e peste lhe sobrevieram. Tá. Que fome e peste é essa que atingiu Atenas após a morte de Sócrates? Não tem nenhum registro histórico de que tenha tido fome e peste em Atenas. Não aconteceu nada disso. Pitágoras foi morto na fogueira desde quando? Porque ele disse ali que Pitágoras foi condenado a morrer na fogueira. Que eu saiba, gregos queimavam os mortos, já mortos, e devidamente mortos, mas como parte de um ritual fúnebre. Inclusive, tinha uma lei, né? Que os gregos não poderiam matar outro grego. Pitágoras morreu em Metaponta, em aproximadamente 497 a.C. e não foi muito novinho, não. Ele morreu velho já. Sua seita foi considerada fora da lei, mas seus membros mantiveram entre si as suas práticas religiosas e atividades científicas. Sobre o destino do próprio Pitágoras, existem histórias variadas. Alguns dizem que ele morreu no templo, com seus discípulos, outros que ele fugiu, primeiro para Tarento, e que sendo expulso de lá, ele fugiu para Metaponta e passou fome até morrer. Mas, com certeza, ele não foi queimado no fogo. Como diz esse documento histórico de Serapião, que é uma prova de que Jesus existiu. Levando em conta que o povo de Samos, que ele também menciona ali, não teve nada a ver com a morte de Pitágoras, quer dizer, outro absurdo, né? Dessa citação dele. Seja assassinado de fome ou por causa de um marido ciumento, eles não sofreram nada. Não foram invadidos pelo mar e nem areia, como ele menciona ali no texto. Mesmo porque não se tem notícia de Samos ter sido coberto de areia. Deliciosa essa parte, né? Por ser uma total prova de que quem escreveu isso não leu os evangelhos, porque ele se depõe contra isso. Ele diz ali que os judeus assassinaram o seu rei judeu. Só que aqui, segundo os evangelhos, Pilatos perguntou para Jesus, você é o rei dos judeus? Jesus falou, tu o dizes. Você vai ver em Simarcos, que é o mais antigo, vai ver em Mateus e vai ver em João, que é o mais recente. Bom, Mateus e Marcos deixam claro que Jesus não responde a Pilatos. Só diz, tu o dizes. Como se Pilatos fosse o único a dizer que Jesus era o rei? Não o próprio Jesus. Em João, Jesus chega a dizer que o reino dele não é deste mundo. Portanto, Israel não era o reino dele. Ele só veio cumprir uma missão e dar um testemunho de verdade. Outro ponto interessante é que os judeus não matavam ninguém. Judeus não davam um ar sem consultar Roma. Não tinha a pena capital naquela época sem ter autorização de Roma. Só tinha três crimes que podiam ser condenados à morte pelos próprios judeus, mas aí até em uma ponto de vídeo. Roma era quem mandava ali. Se Pilatos não quisesse condenar Jesus como dá a entender os evangelhos, o pessoal do Sinédrio ficaria estribuchando, gritando, esperneando o quanto quisesse que nada aconteceria. E duvido muito que haveria algum tipo de revolta judaica por causa de Jesus. Os judeus jamais iam se rebelar para tentar matar alguém. Os romanos eram o poder constituído ali e não seria Herodes quem se importaria com Galileu um tosco vivia ou morria, pois não houve sedição alguma. Ninguém se levantou contra Roma. Pelo contrário, Jesus, de acordo com o relato evangélico, disse que o povo tinha sim que pagar os tributos à Roma. Daia César o que é de César. Assim, que diabos Marabar Serapion estava falando? E que diabos ele quis dizer com Pitágoras vivendo na estátua de Hera? Qual o sentido de tudo isso? Então, para as pessoas tomarem isso aqui como um documento histórico, uma prova de que Jesus existiu, como alguns blogs fazem, elas têm que explicar isso daqui. Por que um documento histórico erra tanto na história? Fala que os atenienses tiveram fome e peste, que Pitágoras foi queimado do fogo, que Sama foi coberta de areia. Vocês notaram? Não tem teor histórico nenhum. É um documento que só surgiu no século XIX e muito mal escrito, diga-se de passagem, porque Pitágoras e Sócrates já eram bem conhecidos. O que acontece é que o texto não é original, estava amontoado com outros manuscritos. Duvida-se da sua autenticidade, do seu autor. Não sabe quando o original foi escrito e como demonstrado foi escrito por alguém totalmente ignorante história, já que não houve nenhuma praga em Atenas, Pitágoras não foi queimado, Samos não foi coberta de areia e o povo judeu foi dispersado na Judéia, mas não por causa de Jesus, que era ignorado pelos judeus, e sim por causa destes terem se rebelado contra Roma, em especial Simão Barcóquiva. Se houve algum sábio rei entre os judeus, o Barcóquiva é um candidato mais próximo de ter esse título, que Barcóquiva realmente foi assassinado e não pelos judeus. E para finalizar, uma coisinha interessante, Melito, autor de um dos textos encontrados nesse Código Sírio, foi autor de uma homilias mais eloquente do século II. Segundo as palavras do Barter Herrmann, conforme é dito em seu livro Evangelhos Perdido, Melito viveu na cidade de Sardes, na Ásia Menor, e cujo texto descrevia Páscoa, descrita no livro de Êxodo como sendo tipicamente figurativa, ou seja, aquilo não aconteceu. Para Melito, Jesus era o cordeiro pascual, rejeitado e sacrificado pelo seu próprio povo. Para Melito, Jesus não era bem o filho de Deus, mas o Deus, e se implicava numa culpa terrível para o povo judeu, já que este mataram o seu próprio Deus e os judeus que ainda rejeitam Jesus são culpáveis por esse ato hediondo. O que isso aqui quer dizer? Que era meramente uma coisa figurativa e não literal, que estava, segundo Barthiermann, provavelmente no mesmo código sírico. Ok? Então fica aí pessoal, mais um personagem, dessa vez o Marabar Serapião, que comete todos esses erros grotescos aqui de história, chega a dizer que Pitágoras morreu queimado. Então isso aqui é uma coisa que usa-se até hoje para dizer que ele falou de Jesus. Aí vai da crença de cada um. Para mim, uma pessoa que fala esses absurdos aqui, não dá para você levar em conta. É uma coisa posterior de alguém que não entendia nada de história que simplesmente escreveu. Ok? Paz a todos. Paz a todos.